Mais moradia para a população do bairro Santa Cruz, aqui no Rio de Janeiro. Mil famílias recebem a chave da casa própria de dois residenciais construídos pelo programa Minha Casa Minha Vida. Aqui, o lazer também é prioridade. Cada condomínio tem uma quadra poliesportiva e um campinho de futebol. Em todo o país, quase 4.500 famílias recebem a chave da casa própria nesta sexta-feira. Do Rio de Janeiro, Ney Pereira.